E vamos gravar aí, estou no quarto bloco aqui da gravação, é isso? André Canal, também do povo, direto do Mix Mateus e Boa Viagem, mostrando as qualidades e as vendas de alguns produtos que chegaram agora. Assim, alguns produtos não chegaram no início, na inauguração, mas alguns produtos chegaram agora, a gente está abrindo a caixa e o pessoal está falando, comentando e levando para casa o Lacta. Está bom aqui, os preços? Está, está. Está bom? Vai me falar sobre os preços? Não, obrigada. Está bom, quer falar não, não é? Está certo. Olha aí, o pessoal acompanhando aqui. André Canal, TV do povo, ao vivo aqui do Mix Mateus e Boa Viagem. Na Bahia, batendo o repórter. Olha aí, olha que não está vendo aqui, olha, o fardo de comida, eu vou levar para casa. Olha o óleo aqui, olha. A cara desse óleo, esse azeite. Olha aí. Tem umas coisas aqui que estão caras. Acho que o pão muito caro, olha que está em conta isso aqui, né? Está em conta? Olha eles arrumando ali, olha. Está vendo? Olha aí. Olha a arrumação aí. Está vendo? Olha. A boa arrumação, não é? Tem que dar um grau aqui, pô. A boa arrumação? É, os meninos da Via, viu? Os meninos aí? Os meninos da Via. Viu? Via, vai, me explica os meninos da Via, sabe o quê? Oi? É Via Mestinais. Vamos. Olha, eu vou fazer uma entrevista aqui. Fica à vontade. Pronto, aqui é Via Mestinais, a gente está aqui fazendo a... Essa moça aí? Apreciou. Essa aqui é a Samilho. Esse aqui é o Gabriel. E aí, Gabriel? Tá. Ô Samilho, o que você está achando da Black Fight, como isso? Ah, tá legal. Tá pauta virando. É o que você quer. Mal trabalhar, tá bom aí, né? Oi? Mal trabalhar, tá bom aí. Nossa, tá ótimo. Tá vendo aí? Tá vendo? Via. É, via. Via alguma coisa, né? É, via Mestinais. Via Mestinais. Aí, trabalha só com feijão, né? Não, feijão, massa de tapioca. É? É, diversas marcas. Eu estou vendo aí turquesa, né? Não, turquesa é concorrente. É você, concorrente? É concorrente. A gente, com turquesa e feijão de vocês, meu... O seu é mais gostoso, né? Isso aí. Cadê você? Me levanta o feijão pra ver. Pega o feijão, mostra aí. Não, nem pega a ave, o negócio tá... Fica pico um, cozinha bem, viu? O melhor que tá tendo. 5,79. Cozinha bem, aí fica molidinho, né? Sim, cara. Bota uma cháquizinha e tal. Olha o preço, mostra o preço, rapazinho. O cháquio tem ali, chá. Aqui, ó. Aqui que é coisa boa. Olha, corrija, ela me corrige, hein? Mostra o preço, rapaz. Tem que mostrar o preço. O preço, como é que eu ganhei o que tá vendo? Aventura. Aventura. Valeu, aí, gente. Rapaz, tô... Valeu. Tô tomando aqui a brilha, tô te pecendo... Alí, o serioso alívio. Tô apena quatro reais. É bom. Olha aí. Valeu, tá bom. Obrigado aí, valeu. Valeu. Pra vocês um... Vai sair o canal, hein? Daqui a pouco. Agora adiciona o meu canal? Tá bom, tá? Não, tá exclusivo ao vivo, não. Porque o pessoal, às vezes, faz rapa do palavrão aí, não dá, não. É, galera, desse. É o que? Instagram? Não, YouTube, depois Instagram. Bota o YouTube aí. André Canal TV do Povo. Primeiro YouTube, depois Instagram. O Instagram não paga, quem paga é o YouTube. É. Tem que ser André Canal TV do Povo. André Canal TV do Povo no YouTube. Onde acessar, se inscrever aí, vai pro Instagram, que é o mesmo nome. É André. Show? É, a área aqui tá meio a... Peraí. Ele tá gravando. Mas esse telefone é caro. Não, eu não aguento a internet. É aqui, ó. Mas aqui, ó. Isso aí, ó. Tá rodando. É a área aqui dentro, não faz. Não, mas aqui tem wi-fi aqui, ó. Não, mas é o teu wi-fi. Então, então vamos, cadê? É a área daqui, ó. Cadê o teu, teu? O meu? Tá, vem com o meu. Tá. Apoi todo o meu acesso aqui, dá certo. Cadê o teu, cadê o teu, amigo? Sim, sim. Cadê o teu, cadê o teu, cadê o teu? Vê, vê aí. Se os três dão errado, não acredito. Aí pra mim, a minha perfumada já é tudo certo. Olha, ó. Conseguiu também. Oito pessoas. Olha aí. Oito? Vai, garota. Tu tá, tu tá, tu tá enrolando. Olha, dois telefones aí, ó. Ah, não é canal, não é canal. André canal, TV do povo. Pegar metralhadora, pra, pra, vai lá, vai lá. Canal, TV do povo. Aí vai você, agora também tá me enrolando, via. Ele tá enrolando. Via, foi tu. Ele tá enrolando. Foi tu. Olha aí, se inscreva lá, galinha. Aí depois você vai pro Instagram, que é o mesmo conteúdo, mesmo nome. Até é tu? Já foi lá, sim, já foi. Você vai sair tão legal, vai sair assim, eu vou estabilizar o canal e editar. É isso aqui? É, aí, tá vendo aí? Se inscreva no canal. Ah, eu adoro. É, dá uma moralzinha. Esse é o Instagram, né? Dá uma moralzinha aí, pra Natiel. Dá uma moralzinha pra Natiel aí. Natiel Chiquinho. Eu odeio, ó. Disse eu editar e colocar, cara? Eu dou. Aí quando eu, quando eu, quando eu, no Instagram, aí eu, já sei quem é. Aí eu, boa tarde, bom dia. Pronto, aí eu falo, ela vai responder, ela. É só a garota do feijão. O canal é, e o arroba? Ó, moço, só faz isso aqui. Vai sair. Ó, o amigo, ó, grava ele ali, ó. Você tá aí, gosta de aparecer. Ó, é. Ele é o chinês, né? Ele gosta. É. Ele é o chinês, né? É o japonês. Japonesinho, né? Para fugir, já não. Fiz a filmagem, não. Hoje vocês vão estar nas redes sociais. E cara, é que o Instagram? Eu nem visto o Instagram. Eu gosto de... André Canal, TV do povo. Instagram. Eu gosto de Instagram. Instagram é André Canal. Olha a minha amiga aqui, do feijão. Essa mesma é a minha amiga do feijão. Como é que é o feijão? 5,19. Olha, é grande, ó. Precioso. E outra coisa. Feijão moldinho, né, galera? Moldinho. Um chato pra bebida. Olha, bota uma chato aqui na calabra. Olha, galera. O que mais? Para de rir. Olha aí. Um bacon. Estou rindo, por quê? O que mais? O que mais? Eu não tomei o feijão assim, não foi? É, não é? Eu faço e trago. Vai, vai, vai. Que mais? Não, não é sério. Vai lá. Deixa eu passar. Vai, vai. Que mais? Que mais? O que? Um arroz em branco. Bacon. O que mais? Vai, mulher? Oi? Um arroz em branco. Não, irmão. A gente tá falando do feijão. Não. Vou pra bacon. Charging. E calabreira. Aí a gente coloca aqui no direitinho e coloca na panela. Vai pra lá. Olha pra mim, é? Olha pra mim, é? Olha pra mim, é? Olha pra mim, é? Olha pra mim, ó. É o povo que foi que me deu, não. Não, aqui, olha pra mim, ó. Dá um recado. E o tempero? Qual o tempero? Dá um recado? Comi o colorau. Ok, eu tô pedindo. A mulher tá com o piso. Vai, vai lá. Comi o colorau. Eu gosto de colocar aquele... Não, tem papo ali. Aquele outro. Calabre. Você tá vendo aqui? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Vai, comi o colorau. Aí, bota aquele... Dá pra segurar o outro? Claro, eu acho que melhorou. Aí, melhorou a entrevista agora. Olha, comi o colorau. Aí, eu não boto o tomate não, assim, mais trato. Aí, você bota coentro. Aqueles temperos brancos, sachê, brancos, 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 brancos. Aí, eu penso que eu quero mais like, né? Pra fazer uma toga, pra me deixar... ...passar. Depois, já era. Seja um precioso. Seja um precioso. Seja um precioso. É o que muda, se tem... É a vida de vocês. Tem a vida de vocês, né? O precioso. É a vida de vocês, né? É a vida de vocês. É a vida de vocês. É o trabalho da gente. Vem cá, é... Quanto é o nome do Instagram? Lá. Manda uma mensagem pro... O Natal, o ano novo, tá perto? Vamos dar, vou começar logo daqui, logo. Mensagem. Estou aqui no canal do André. Eu quero parabenizar, vai lá. Parabenizar quem? O Natal, o ano novo, que eu não vou vir aqui agora, pô. Eu quero parabenizar ele aí. É, eu quero uma mensagem pra turma que tava assistindo. Mais de mil pessoas, vai. Pode, pode, vai. Ah, eu sei o nome. Oxê. Parabenizar o canal do André. Eu ia desejar, Felicidade do Natal, o ano novo, a mesa farta. Vai, rapaz. Não, 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 não. Já desistiu, ó. Fico com vergonha. É só espalhar, sou uma minha fruta. Tá, amor? Tá, é tu. Depois. Depois ela fala, depois ela fala. Mas valeu, velho. Nada, amigo. Obrigada também. Olha, vim cá. Como é que tá o Instagram? Diz aí, olha o Instagram. É Samilli da 160. Eita, pô. A doze? Vê se mostra uma doze. Samilli da 160. Ó, eu vou ter que... Vou ter que lembrar aqui. Ah, escrevi. Ah, não, mas você... Ah, você me adicionou, viu? Adicionei. Ah, então tá bom. Ah, só siga de volta lá. Ah, entendido. Eu gosto de postar na moto. Ah, tô andando de moto, né? Andando de moto. Ah, massa. Você mora onde aqui em Recife? Eu moro em Areia. Ah, só porra. Areia. Olha, vai estar inaugurando o Mix Mateus dia vinte e doze ou dia vinte em janeiro. Ah, onde? Lá em Prazeres. O senhor vai? Pronto, mas se vê lá. Se vê lá. Viu? Poxei tudo pra caramba. Obrigada. É legal. Tem pra gente aí. Marca pra gravar um dia. Tá bom. Olha, mas o senhor tem Instagram, tem YouTube, não é? Eu tinha, mas eu não parei. Por que parou? Eu era gay mesmo. Gay mesmo. Eu jogava Free-Fi dessas coisas. Ah, e pare? Eu desisti. Não tava... Mas tava quanto inscrito? Um em duzentos. Ah, tava pouco. Tô com quase mil. É. Eu vou te dar uma força. Eu vou fazer um aponte por aqui. No Instagram. É. No Instagram. É. Eu vou... Agora... Agora... Vai compartilhar com muita gente. Compartilho. Compartilho. Com muita gente. A gente vai... Eu vou te ajudando. Tá bom. Obrigadinho. Até a próxima. Tá, minha filha. Me abençoe. É isso aí, velho. Essa moça aqui participando aqui. Meu canal. Moça bem legal. As coisas do meu canal aqui. Um amor de pessoa. Eu tava ali, ó. E... Foi bom. E... Continua aqui a... Gravação. André Canal. TV do povo aqui. Nas lojas. Do Mix Mateus. Onde você encontra barato. Desde o começo. Novo Lombo dia 21. Novo Lombo dia 21. Na hora certa. Na hora certa. Ele conta o que é o certo. Então é o seguinte. Aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Que eu já tô aqui. Que eu já tô aqui. Que eu já tô aqui. Olha aí. Que aqui vai acontecer, né? Pessoal tá aí. Você tá tendo de frutos. Pessoal tá... Mãe legal. Pessoal tá... E como que é segura aqui na caixa. Olha só. Eu tenho aqui no corredor... Muito bom. Olha só. de R$ 10,99 por R$ 4,99, R$ 4,99, mas como todos estão aqui no corredor central, eu estou aqui no corredor, R$ 4,99, a partilha agora neste momento, antes da parte, R$ 4,64, R$ 4,99, corre para cá, o que é o conflito vai de agora, não merece estar morrendo, é reflito a Deus, com uma ligagem, meu Deus, é só para a gente chegar aqui no fundo, lá em Jardimac, acontecendo sucesso, a partilha agora, todos os seus clientes que estão na loja, Muito bom. Muito bom. Muito bom esse pãozinho aí de fala aí. Eu sou apaixonado aqui por esse imposto, olha só, pra ver se atingiu, vem também aqui, ó, pra ouvir minha mulher. É o meu canal, o Giro no YouTube, viu? Meu Mix Mateus, o meu canal TV do Poço, tá? Eu vou ali ali com as jovens, um amor de possível, legal, hein? Daqui a pouco postarei. Ao vivo. Mix Mateus, o seu lugar de comprar, barato. Praça de alimentação, ao vivo. Espaço gastronômico. Olha lá, dá um zoom ali pra você ver. Espaço gastronômico. Aqui na área de Miss Mateus, na Boa Viagem. Onde o jantar, seis horas. Miss Mateus, boa viagem. A gente tem uma melhor oportunidade pra você ir ao nosso cliente, mais do que especial. É muito transparente. A gente tem uma melhor oportunidade pra você ir ao nosso cliente. mais do que especial. A gente tem uma coisa boa aqui no setor de eletro. eletrodoméstico ou eletro vai o rapaz aqui da televisão, ó amigo ei, tudo bom? oi bom mesmo parte de TV aí de minha amiga é tô vendo aqui, ó, porque aqui pra passar aqui é pouco aí, né? olha aí, viu? olha aí tô ao vivo ao vivo eu tenho esse rapaz aí aqui, ele da frente, lá com televisão ele vendendo televisão, aí eu tenho ele no meu canal esse é o meu canal o meu canal, o meu canal, TV do povo no YouTube eu tenho ele no meu canal, deixa eu pegar ele aqui o meu canal, o meu canal, TV do povo ué André Canal, TV do povo eu tenho você vendendo televisão ué, ei eu tenho você vendendo televisão lá ficou tão legal, cara cê viu? não, 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 já você cê saca vem, vem aí André Canal, TV do povo aí, ó vem de televisão, o cara ficou tão feliz o Jôs N Ele caiu o canal dele no cara. Ô, ô, bicho. Caiu o quanto? Caiu o quanto, caiu o quanto. Caiu o quanto? Cadastrou o canal. André, canal TV do povo. Aí aí sai o negócio. Tem quantos inscritos? Mil. Essa é a 2130. Mil inscritos? 2130. André Canal, TV do Poço. É isso aí, cara, pra dar uma força aí, ó. Ele tá no meu canal, vendendo televisão, Jogo Web. Sessão de Eletro. E aí. Isso aqui, vende nas lojas. É o pau de céus, eu vou que baste a minha casa de xinhei, tá bonita. Isso aí é o que daqui, da loja? Isso aí é do YouTube, né? Isso aí é do YouTube, não é do meu canal no YouTube, não é do loja não. Olha lá, sabe o meu canal? Olha, vale a pena, gente, comprar, olha, R$ 199,00, você não vai encontrar em parte nenhuma, em 10 vezes, de R$ 19,90, vale a pena, televisões também, por R$ 249,00, em 10 vezes, de R$ 50,00, vale a pena, realmente, eu também vou comprar uma, vou vir aqui no mercado, está muito barato, você está no meu canal, vê meu canal aí, no YouTube André Canal, TV do Povo, então não se vê não, eu faço isso aqui, em todo lugar eu faço, é o meu canal do YouTube, olha, ei, vem amiga, não, esse aqui, o senhor já deu, é o meu YouTube, cadê o YouTube, o YouTube, cadê o YouTube, cadê o YouTube, cadê o YouTube, é que eu acessa o meu canal, André Canal, TV do Povo, no YouTube, ela anota aí, ela é minha amiga, Há, ta bom, Eu vou ligar na minha filha. Eu vou ligar na minha filha. É por isso que a gente está ganhando. Eu não vou ir. É uma conta do chuveiro. Agora aqui. Quando é que vai montar? R$10. Muito R$10. Muito Fiz. Quando é que você vai ficar essa campainha? Hoje, hoje. Acesse o meu canal. Olha aqui, olha. Ele vai aparecer depois. Vai levar duas dessas. Quando terminar, eu boto. André, canal, TV do povo. Você não está gravando essa campainha? Mil. Aí monetiza o canal. Depois. Mil, sete, mil, sete. Depende do que. Se parar, não. E aquele que está lá, tem R$96. Aquele R$10. O que fica aqui no meio todo? Aquele que está gravando. Olha a senhora. Olha a senhora. Da fritadeira. Imagina que tem muita coisa, hein? É, não? É, não? É, não? Nossa, tem o Instagram, né? Eu também tenho o Instagram, mas está ali. Não tem a pouco. O YouTube está muito, está tudo bem. O YouTube páginas, a gente está gravando. Aí, eu tenho o slide aqui. Uma loja... Uma das lojas, né? Mix Matheus em Boa Viagem. Minha amiga aqui, ó. O seu nome? Meu nome é Lúcia. Você mora aonde? Moro aqui em Boa Viagem. Aqui é o lugar, vou me comprar. A senhora, siga meu canal. Abra uma foto no YouTube, você não tem nada. Eu vou fazer isso. Eu tenho ralado a mão, só chegar mil pessoas. O que é a pessoa é? O que é a pessoa? É a minha amiga. Tua amiga? É a minha amiga. É a graça pra você pra ela, né? Tá. Aí, você vai falar em Batei. Cadê a cafeteira que tudo sai? A cafeteira. Aí, aí, aí ela pega pra sair depois. Não sei. Você botou minha propaganda. Eu trabalho com músicos, com o Renato, com os recílios. Bota aí, bota aí o YouTube pra ela. Você bem sabe. Não é? Então o quê? Vem cá. Bota aí o YouTube. Bota aí o YouTube. Vem aqui. Eu sei. Cadê o YouTube? Cadê o YouTube? É isso aqui que botou? Não, mas tem o YouTube, não é? Não, vai botar o YouTube. É, não é, não. Você tem o YouTube aqui já instalado, já? Não, é isso que eu tô dizendo. Eu não tenho, não é? YouTube. Será que eu tenho? Deixa eu ver se você tem. Deixa eu ver se você tem. Deixa eu dar uma pausa aqui.